Agora é hora da nossa Agenda da Folia. O fim de semana promete ser agitado nas quadras das escolas. Amanhã tem encontro de gigantes com a São Torquato e a Jucutuquara. O evento vai contar com a participação das rainhas de bateria e passistas. É a partir das seis da tarde na quadra da São Torquato. O ingresso é R$ 10. A Unidos da Piedade traz o espetáculo O Canto da Sereia, da cantora Clara Nunes, na quadra da escola, no centro de Vitória, às oito da noite. A entrada é gratuita. E lembrando que domingo também tem ensaio das escolas de samba na quadra das agremiações. Que tal passar a ter hábitos mais saudáveis e mudar a vida para sempre em 21 dias? Essa é a proposta da Secretaria de Saúde do Estado em um programa que foi lançado hoje. A ideia é melhorar a qualidade de vida para reduzir o número de pessoas doentes no Estado. Atividade física regular e uma boa alimentação são determinantes para uma vida saudável. O bom hábito previne o risco de doenças como diabetes e a hipertensão arterial. Mas parece que muita gente não anda preocupada com isso. De acordo com o IBGE, 52,4% dos capixabas estão acima do peso ideal, sujeitos a várias doenças. O senhor Hélio não está nesta estatística. Com 63 anos, ele pratica atividade física todos os dias. Você fica com mais disposição, dorme melhor, se alimenta melhor. É muito bom. Pensando na saúde do capixaba e em uma política de prevenção, o governo do Estado lançou hoje o programa Vida Saudável, que tem como objetivo incentivar a população a mudar o estilo de vida em 21 dias. Tivemos acesso a um conjunto de estudos que demonstram que se uma pessoa consegue mudar o seu hábito durante 21 dias, ele consegue manter essa mudança até o final da vida. Ele pretende educar, pretende mobilizar, pretende conscientizar cada cidadão capixaba para que pratique, tenha práticas de vida saudável. Por quê? Porque isso tem a ver com a sua qualidade de vida e isso pode evitar a doença. A família Januário já cumpriu o desafio. Todos aprovaram a iniciativa. Os primeiros dias são difíceis, mas não desanimar, porque depois de uma semana é natural, é natural. E as coisas, a gente não para. Até mesmo nos momentos de descanso, vamos dar uma caminhadinha, bacana, show de bola. Tudo melhorou. A convivência familiar, a vontade de fazer as coisas. Um ajudando o outro e a gente conseguiu completar e até hoje estamos nesse desafio. Para participar do desafio, é só acessar o site Movimento 21 Dias. Lá vão ser apresentados os três grupos. A alimentação saudável, a atividade física e o convívio familiar. É só escolher o seu e começar a mudança. Por hoje é só. Obrigado pela sua audiência. Uma boa noite e a gente se vê novamente na segunda-feira. Uma boa noite e a gente se vê novamente na segunda-feira.